É muito comum nos momentos difíceis da vida recordarmos com saudade os tempos que já se foram. A pressão é tão grande, os obstáculos parecem tão intransponíveis, a felicidade tão inatingível, que nossa alma a uma certa altura exige uma válvula de escape. Então suspiramos fundo relembrando antigas alegrias e olhos perdidos no horizonte, chegamos à mesma e dolorosa conclusão. Já fomos felizes e não sabíamos. É compreensível sentirmos saudade da juventude à medida que envelhecemos, ou dos tempos em que tínhamos saúde, se nos sentimos doentes. É compreensível sentirmos saudade do amor feliz de ontem, se nosso amor de hoje nos faz infelizes ou se a solidão nos castiga. Nesses momentos, temos a impressão de que já vivemos no paraíso. Se pudéssemos, voltaríamos no tempo sem pestanejar. Quando estamos deprimidos ou com medo da vida, temos sempre a tendência a pensar com nostalgia no passado. Não porque ele tenha sido tão maravilhoso de fato, mas porque nosso presente não satisfaz. E a verdade é que, à distância, o passado tem mesmo uma grande vantagem. Lembramos só aquilo que foi bom, sobretudo se estamos tristes. No entanto, o passado tem também um grande e incorrigível defeito. Por mais que tentamos resgatá-lo, ele não volta. Por mais que suspiremos pelos momentos já vividos, eles permanecerão sempre lá, fora do nosso alcance, num tempo que já se foi. Nada do que façamos poderá transportá-los para o presente. Absolutamente nada. Não é pecado nenhum preservar recordações. Mas a verdade é que, às vezes, por cansaço, ou insegurança, ou covardia, acabamos exagerando na medida, viramos as costas para a vida e nos agarramos às lembranças como viúvas inconsoláveis. Precisamos entender que, quando nos instalamos dessa forma doentia no passado, estamos assinando o atestado de óbito de todos os nossos sonhos. Só quando paramos de fugir e resolvemos transformar a nossa existência a qualquer custo, é que percebemos, afinal, o que passou não foi assim tão maravilhoso. E aquilo que está por vir, poderá ser melhor, muito melhor. Nossa vida acaba e recomeça a cada instante. Para que ela valha a pena, precisamos enterrar os defuntos. É no presente que se vive, é para a frente que se anda. Não, 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 não.